Item 16. Processo 48.500.003205-2017-99. Trata-se da análise do pedido de anuência ao termo de parcelamento de débitos com o Fundo Setorial da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser celebrado entre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Celesc Distribuição SA. O relator é diretor André Peptoni da Nóbrega. Lembro que para o item há pedido de sustentação oral. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por meio de carta de 19 de junho de 2017, na condição de gestora dos fundos setoriais da Conta CDE, da Conta CCC, da RGR, apresentou, senhores diretores, avaliação quanto à proposta de acordo submetida pela Celesc para sanear débitos com a CDE e solicitou autorização da ANEL para prosseguir nas tratativas. Após instrução processual, com manifestações tanto da CCE quanto da Celesc, a SFF, pela nota técnica 166, de 29 de setembro de 2017, analisou a minuta de termo de parcelamento de débitos com a CDE. E, em 30 de abril, o processo foi distribuído para o sorteio público a essa relatoria ou relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fábio Valentim da Silva, que representa a Celesc Distribuição S.A., a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhores diretores. Diretor André Pepitone, diretor relator, bom dia. Bom dia a todos. Pois bem, senhores, estamos tratando aqui hoje do termo de acordo de parcelamento do saldo das obrigações da Celesc junto ao Fundo Setorial CDE, um termo de acordo proposto conjuntamente entre Celesc e CCE. Esse processo passou por um longo período de discussões, inicialmente junto à Eletrobras, posteriormente junto à CCE. Também passamos aqui, ao longo da instrução processual aqui na ANEL também, com uma série de discussões, de modo que agradecemos também as interlocuções aqui com a área técnica, a SFF, diretoria, enfim, sobre o assunto. Pois bem, em relação a essa proposta apresentada por Celesc e CCE, existem dois pontos em específico que merecem uma interlocução, especialmente quanto ao valor do parcelamento, ou seja, o critério de atualização a ser aplicável a esse parcelamento. Esse ponto, ele foi, houve, de certo modo, uma discussão e divergência entre Celesc e CCE na proposta encaminhada, de modo que esse assunto veio para a ANEL, para que a ANEL apreciasse e desse o seu entendimento em relação a esse ponto. E também um segundo ponto é em relação à garantia a ser apresentada para a operação. Nesse ponto, houve consenso entre Celesc e CCE, foi apresentada uma proposta conjunta e consensada entre Celesc e CCE, porém, a área técnica, a SFF, sugeriu a adoção de um outro critério, sobre o qual nós vamos fazer algumas considerações. Inicialmente, em relação ao critério de atualização financeira, e, consequentemente, as diferenças no valor do parcelamento, é importante a gente ponderar a linha do tempo dos acontecimentos. O primeiro marco trata-se de maio de 2015, onde, até esse momento, a Celesc tinha um saldo credor junto ao fundo setorial. E, nesse ponto, a Celesc apresentou como proposição que o saldo fosse atualizado pelo IPCA, com base na Resolução Homologatória 1857 de 2015, que era aquela que tratava dos critérios de atualização das obrigações do fundo setorial, sendo que a CCE também entende que esse critério deva ser adotado para atualização até maio de 2015. De maio de 2015 até junho de 2017, quando começou efetivamente a ser pago o parcelamento pela Celesc, existe uma divergência de critérios entre Celesc e CCE, especialmente em relação à existência de contraprestações mensais de obrigação tanto do fundo setorial junto à Celesc quanto da Celesc junto ao fundo setorial, e que, no nosso entender, contemplam uma compensação recíproca, ou seja, um encontro de contas desses valores, de modo que o saldo seria atualizado com juros de 1% também, com base na Resolução Homologatória de 2015. A CCE, em contrapartida, coloca um posicionamento de que esse crédito da Celesc junto ao fundo setorial deveria ser atualizado pelo IPCA. Já o critério do fundo, ou o crédito do fundo setorial junto à Celesc, deve ser atualizado com juros de 1% mais a multa moratória de 2%, tudo isso por conta de que a compensação somente ocorreria no início do parcelamento efetivo, ou seja, não haveria aquelas compensações recíprocas mensalmente. Pois bem, no nosso entender, por que deve ocorrer esse encontro de contas e essa compensação recíproca? Tanto a Celesc e o fundo CDR, como eu já comentei, são credores e devedores recíprocos mensalmente, com base na legislação e, enfim, Código Civil, e contempla essa possibilidade de compensações recíprocas quando existem obrigações que possam se compensar entre credores e devedores. E esse assunto, inclusive, já foi apreciado em outras oportunidades aqui no âmbito do Anel. Inclusive, trouxemos um parecer da Procuradoria Geral em relação a um outro caso análogo, de modo que nós entendemos e solicitamos que sejam ponderados esses fatores quanto a possibilidade realmente de compensações recíprocas das obrigações mensais a partir de maio de 2015 até junho de 2017, quando iniciou-se o pagamento do parcelamento. Pois bem, existe um outro ponto ainda em relação à atualização financeira que trata-se da incidência ou a caracterização de mora efetiva. Na proposta encaminhada pela CELESC, não há aplicação de mora nem nos créditos ou os débitos da CELESC, nem nas obrigações do Fundo Setorial junto à CELESC. Já na proposta encaminhada pela CCE, há uma aplicação de encargos moratórios com multa de mora de 2%, exclusivamente sobre a CELESC, ou seja, a parcela que seria devedora por parte da CELESC. De certo modo, por que a gente entende que não deve ser aplicado o reconhecimento da mora ou encargos moratórios como uma multa de mora? Porque lá em 2015, quando a CELESC tinha um crédito junto ao Fundo Setorial da ordem de 220 milhões, a CELESC buscou a possibilidade de compensação desses créditos através de uma medida judicial e naquela oportunidade de eliminar contemplou uma suspensão das obrigações da CELESC junto ao Fundo Setorial. E essa suspensão perdurou até agosto de 2017, quando sobreveu a sentença, que também apontou que não haveria caracterização de mora até aquele momento. Por essas razões, e até por uma questão de equidade em relação ao critério adotado também para os créditos da CELESC junto ao Fundo Setorial, nós solicitamos que sejam ponderados esses fatores para que não haja aplicação ou reconhecimento, aplicação de mora sobre as obrigações da CELESC junto ao Fundo Setorial. Esses critérios que eu abordei agora, eles geram uma diferença da ordem de 144 milhões, praticamente, a depender do critério de atualização que você aplica. Hoje, a CELESC está pagando o Fundo Setorial, o parcelamento com base no critério inicialmente proposto pela CELESC, ou seja, R$ 1,166 bilhão. Então, a gente, com base no critério apresentado pela CCE, nós teremos essa diferença de grande vulto que nós solicitamos a ponderação dos senhores para a recepção dos apontamentos da CELESC e a aplicação desses critérios que são pleiteados pela empresa. Pois bem, um outro ponto trata-se da garantia financeira da operação. Esse ponto, inicialmente, foi um ponto que foi consensado entre CELESC e CCE, foi apresentada uma proposta conjunta onde a garantia da operação seria uma PMT, ou seja, uma parcela mensal da operação, através de seguro-garantia ou carta-fiança. E a nota técnica da SFF apontou uma orientação no sentido de aplicação de recebíveis no valor total da operação, que, naturalmente, supera o valor de R$ 1 bilhão, um valor bastante vultoso, mas, utilizando como referenciais os casos análogos da SEB e da CELG, e, em relação a essas ponderações, por que, na verdade, a proposta da CELESC e CCE, no nosso entender, merece ser anuída e acolhida? Primeiro, porque essa proposta está alinhada com as práticas de mercado. No mercado, esse critério de garantias, através de PMTs, é um critério adotado correntemente pelo mercado. Segundo, que os paradigmas da SEB e da CELG, eles possuem características diferentes do parcelamento da CELESC, especialmente em relação ao valor, o número de parcelas também é bastante inferior. Se nós avaliarmos aqui, a operação SEB e CELG têm um valor bem inferior. O exemplo, no caso análogo à CELG, tem um porte similar à CELESC, o parcelamento foi R$ 250 milhões, frente a R$ 1 bilhão, quase R$ 200, no caso da CELESC. E, também, o prazo da operação das duas empresas é a metade do prazo de parcelamento da CELESC. De modo que, nesse caso, a gente teria, naturalmente, um comprometimento de recebíveis e a capacidade de endividamento da empresa para conseguir fazer frente a novos investimentos, conseguir trabalhar com vistas à manutenção da concessão e, até mesmo, viabilizar o avanço das ações para o plano de resultados, fica bastante comprometida quando você teria R$ 1 bilhão de recebíveis comprometidos com essa operação. Embora, naturalmente, a gente já tenha percorrido 40% do caminho, porque o parcelamento já vem sendo honrado pela CELESC já há 12 meses. Nós estamos já com 12 meses de parcelamento cumprido pela CELESC. Mas, de todo modo, o valor total da operação comprometeria significativamente a capacidade de captação e, consequentemente, de investimentos da empresa. De modo que a gente solicita a ponderação dos senhores para a aplicação da proposta conjunta feita pela CELESC-CC. Muito obrigado, senhores. Obrigado, procuradoria. O encontro de contas e o parcelamento de cotas da CDE encontra previsão normativa no submódulo 5.2 do PRORET, cuja competência para sua realização é da CCE, podendo ter prazo superior a 12 meses, caso autorizado pela ANEL. Portanto, a procuradoria não vê óbice no deferimento em prazo superior, desde que haja motivação para tanto. Porém, a procuradoria alerta que, nos termos da norma, não compete a ANEL homologar, anuir ou referendar termos de parcelamento, já que a norma autoriza expressamente o parcelamento pela CCE. E, com relação à questão dos juros de mora e multa, como foi mencionado na tribuna, há uma sentença que permite a compensação dos créditos e débitos vinculados à CDE, porém, a decisão judicial consignou que deve ser considerada atualização monetária pelo INPC, desde na adimplência, e juros de mora de 1% e multa de 2%. Ou seja, a decisão judicial está em sintonia com o artigo 6º da Resolução Homologatória 1857-2015. Bom, na nota técnica 166-2017 da SFF, essa superintendência esclareceu que o débito da distribuidora com a CDE tiver origem em ação judicial proposta em 7 de abril de 2015 contra a Eletrobras, então a administradora do fundo CDE, objetivando satisfazer, mediante compensação, valores a ela não repassados a título de subsídio, tarifários e diferença mensal de receita, DMR. Informou que, nos autos da ação judicial, fora deferida medida cautelar incidental que suspenderam a exigibilidade das cotas devidas pela distribuidora a título de CDE Uso e CDE Energia, com vencimento a partir de 10 de abril de 2015. A unidade organizacional noticiou ainda que, por intermédio do despacho 574-16 de agosto de 2017, a Procuradoria Federal Junto Anel informara a Procuradoria que, ainda no mesmo processo judicial, o juízo proferiu decisão deferindo o pedido da Celesc D para determinar a sua exclusão do cadastro na implante da ANEL, bem como indeferiu o pedido de depósito em juízo dos valores que suplantarem os créditos à distribuidora. O saldo que a Celesc detinha a receber da CDE compensou-se com o que era devido ao fundo, a partir da competência de maio de 2015, com vencimento em 10 de julho de 2015, momento a partir da qual a distribuidora passou a ser devedora do fundo. No mesmo despacho, a Procuradoria informou quanto à emissão de sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela Celesc, razão pela qual, mediante o despacho 587 da Procuradoria, de 22 de agosto, encaminhou cópia do parecer de força executória relativa à sentença. E o quadro 1 apresenta a síntese da minuta de termo de parcelamento de débitos pretendido pela CCE e pela Celesc. Então, nós temos aqui o título documento, a qualificação das partes, o valor incontroverso do montante do principal atualizado pelo IPCA e juros até 5 de julho de 2017, que é o 1.166, o valor controverso referente ao início das atualizações monetárias e a forma de cálculo dos juros, que é os 143 milhões de reais, o valor controverso referente à incidência de multa, que é 2%, que é 42 milhões de reais, a questão da garantia, os juros remunatórios e as demais condições. Então, após apresentar considerações sobre as divergências entre o entendimento da CCE e o da Celesc, que foi muito bem caracterizado na tribuna pelo representante da Celesc, a SFF registrou na nota técnica que, nos termos do Decreto 9.022, 2017, a celebração do termo de parcelamento pretendido se insere nas competências delegadas à CCE. Ponderou, entretanto, que, como a ANEL ainda não editará a regulamentação, então, a regulação prevista no decreto sobre o parcelamento de débitos com obrigações da CDE e da RGR em atraso, a formalização do acordo de parcelamento pelas partes necessita de autorização prévia e formal deste colegiado, o qual detém a competência originária para aprovar o referido regulamento. Então, a superintendência destacou que a diretoria colegiada aprovaram os parcelamentos de dívidas perantes ao fundo CDE da CELG, da SEB, mediante o despacho 2.719, 2.720, em agosto de agosto de 2016, respectivamente. E a fiscalização também ponderou que tais parcelamentos serviriam como parâmetro para análise de novos casos. E o quadro 2 apresenta a síntese comparativa entre os parcelamentos aprovados e propostos pela CCE e pela CELESC. Então, nós temos aqui o montante principal sem atualização, tem o parcelamento da CELG, da SEB, posição da CCE sobre o parcelamento da CELESC, posição da CELESC sobre o parcelamento da CELESC. Dá para explorar um pouquinho as controvérsias de entendimento que residem nesses dois pontos, o critério de atualização e a questão das garantias. parcelamentos. Então, diante dessa comparação, a SFF apontou as seguintes diferenças entre os parcelamentos já aprovados pela NEL e os pretendidos pela CCE e a CELESC. Primeiro, os juros remunatórios. Segundo, a garantia oferecida na operação. Aqui são os dois pontos que remanescem. Então, assim, em substituição da utilização de 100% do CDI, recomendou a SFF aplicar o parcelamento à taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custose, SELIC, por considerar que a CDE tem natureza de fundo público e essa é a taxa utilizada para atualizar a dívida ativa da União nos termos do artigo 5º da medida provisória 21.963, de 24 de agosto de 2001. Recomendou ainda substituir a garantia oferecida que é a pólice de seguro de garantia em favor da CCE com cobertura equivalente a uma parcela do saldo devedor por uma cessão fiduciária de direitos creditórios correspondente ao valor total da dívida na emissão da nota promissória no valor total do saldo devedor, procuração para de recebíveis em garantia e interveniência bancária no termo de repactuação. destaca-se que após a emissão da nota técnica da SFF que aconteceu em 29 de setembro de 2017, foi emitida a resolução normativa 800 de 19 de dezembro de 2017, que aprova o submódulo 5.152 do procedimento de regulação tarifária, o PRORET, que regulam a conta de consumo de combustível e CCC e a conta CDE como previsto no decreto 9.022 de 2017. Assim, a possibilidade de se realizar parcelamentos de débitos relativos a cotas mensais da CDE encontra-se disciplinada no submódulo 5.2 do PRORET, do qual a gente destaca os seguintes trechos, e pela pertinência eu vou lê-los, que compete à CCR realizar o parcelamento de débitos relativos ao parcelamento de débitos relativos às cotas mensais de CDE e RGR em atraso mediante requerimento escrito e fundamentado do agente setorial interessado. Regra geral, o prazo de parcelamento concedido ao agente setorial será de, no máximo, 12 meses. Somente em situações excepcionais, o parcelamento se dará em período superior, caso em que deverá ser submetido à aprovação do ANEL. Então, até 12 meses, a CCR tem competência, acima de 12 meses, o entendimento é que se submeta o pleito devidamente fundamentado a este colegiado. A CCR poderá realizar encontro de contas do débito e crédito dos agentes com benefícios e obrigações vencidas relacionadas aos fundos setoriais, que o valor objeto do parcelamento consolidado pela CCE deverá ser remunerado mensalmente por 111% da taxa do SELIC pelo período de parcelamento, que a CCR deverá exigir dos agentes setoriais constituições de garantia suficientes para a cobertura de, no mínimo, três parcelas do parcelamento concedido em dono em seu favor, que sobre o valor das obrigações inadimplidas pela agente setorial, será aplicada multa de 2%, acrescido de juros moratório de 1%, que o contrato deverá prever que o parcelamento poderá ser cancelado automaticamente com o vencimento antecipado da dívida e com a devida execução de garantia ofertada, que novo pedido de parcelamento só será deferido depois de quitado o parcelamento já concedido, e por fim, que o deferimento de parcelamento não descaracteriza a infração cometida pelo agente e, portanto, não suspende ou interrompe o eventual processo punitivo já instaurado. Dessa maneira, senhores diretores, verifica-se que o único aspecto do parcelamento pretendido que exige a prévia aprovação da ANEL refere-se ao prazo de 30 meses. Nos termos da norma, somente em situações excepcionais, o parcelamento se dará em período superior. Entende-se que, no caso, justifica-se a aprovação do prazo de parcelamento pelos 30 meses pretendidos, haja vista que caracterizar a situação excepcional em razão não apenas do valor da dívida acumulada, mas também dos benefícios decorrente do compromisso de extinção do processo judicial mediante pedido de homologação judicial do acordo. Não obstante, ser o prazo único ponto carente da prévia aprovação, frisa-se que as demais condições de parcelamento deverão, por evidente, ser adaptadas às claras disposições do submódulo 5.2 do PRORET, com destaque para a necessária aplicação da remuneração de 111% da taxa SELIC e a constituição de garantia idônea suficiente para cobrir, no mínimo, três parcelas do parcelamento. Assim, julga-se que o prazo de 30 dias para parcelamento pretendido pela CCE e pela CELES deve ser aprovado com a necessária observância dessas demais condições fixadas no PRORET, no submódulo 5.2. Então, conflito nessa análise, considerando-se que consta do processo 48500-003205-2017-1999, volto para autorizar a CCE a parcelar por 30 meses o débito da CELESC com o Fundo Conta de Desenvolvimento Energético observadas as demais condições fixadas pelo modo 5.2 do procedimento de rede que dirime a questão do critério de atualização e dirime a questão das garantias que foi apresentada aqui pelo agente como controvérsia com a CCE. E o procedimento de rede que dirime essa, perdão, procedimento de regulação tarifária que dirime essa controvérsia foi aprovado em 19 de dezembro de 2017 pela resolução normativa 800. É o voto. Em discussão? Aqui, diretor André, eu fiquei com uma dúvida em relação a um dos pontos que foi levantado pela sentação oral do representante da CELESC e que me parece que não está completo no que está no PRORED. Eu já adianto que em relação aos demais itens e a forma como a apresentação acho que o voto está bastante consistente e adequado com a regulação. Eu só destaco que o pedido anterior, pedido de junho, por isso que ele veio assim, a regulação ocorre depois e aí, em havendo regulação, eu acho que a gente já aplica aqui direto porque não tem uma decisão tomada. Depende da aprovação da ANEL de qualquer forma. Mas, André, eu fiquei um pouco confuso com a parte em que o representante da CELESC apresentou como é que estava sendo ocorrida, como estava sendo feita o encontro de contas. Esse encontro de contas está previsto no PRORED. agora, ele descreveu que haveria uma aplicação de juros ou de remuneração diferente para os dois lados da equação. E aí, eu acho que isso talvez valesse algum esclarecimento. Me parece que esse encontro de contas deveria ser simétrico. Se você fosse aplicar alguns juros para remunerar esse saldo enquanto ele é acumulado para depois ser parcelado, ele deveria ser feito sobre a parcela líquida. Então, mês a mês, você vê o que sobrou e aplica. Porque você computar toda a dívida da CELESC e aplicar juros, multa, e na de baixo da CCE não aplicar nada, aí eu acho que não é simétrico isso. Deveria ser, talvez tenha que decidir juros, mas seja pelo saldo que sobrou mês a mês para computar corretamente. E isso, se eu não me engano, era aquela questão sobre os tal dos 143 milhões da parte contra o OVES. Então, eu não sei se valeria a gente descrever alguma coisa aqui no voto, dizendo, olha, para a aplicação desse encontro de contas, tem que ser simétrico, não pode acumular juros para um lado e não para o outro. Porque os dois, na verdade, a gente prevê que se encontre, faça o encontro de contas, e eles têm que estar em valores equivalentes. Veja, a gente está aí no quadro 2, diretor Tiago, peço que projete o quadro 2 em tela, na terceira linha. A gente mostra a experiência de como atuamos com a CELG e com a SEB. E a proposta de atuação da CCE, que está na terceira coluna, está simétrica ao que foi feito com a CELG. A CELESC que está com um entendimento divergente. Agora, conforme nosso regulamento presume, essa é uma atribuição das partes, da CCE e da CELESC buscaram um acordo nessa questão. E cabe a ANEL aprovar o prazo. Então, o prazo a gente está aprovando, entendendo adequado, porque transcende a competência que nós delegamos à CCE. Agora, essa questão, está aqui a experiência que foi feita com a CELG, com a SEB, a proposta da CCE, a validação da nossa nota técnica da superintendência. Agora, é um tema que transcende um pouco a nossa competência. Eu acho que, podendo aprovar, a gente pode aprovar de certa maneira tudo. Qualquer aprovação acima de 12 meses, a gente pode aprovar tudo. Agora, é claro que a gente tem que se ater ao que está no regulamento. Agora, aqui, você chamando a atenção, só esse ponto, chamando a atenção, aí está da forma como eu acho que tem que ser. Juros sobre o saldo de compensação. Mas não foi isso que ele disse. Então, o que a gente está dizendo aqui é que é o juros sobre o saldo de compensação. Aí faz sentido. que é o que a própria CCE propõe, é o que está no quadro resumo. Pelo que eu me lembro, são dois momentos diferentes. Anterior à edição desse decreto, que transferiu as competências, a lei transferiu as competências, depois o decreto regulamentou, e depois veio a nossa resolução, que é permitida a compensação, mas, num período anterior, não era permitida a compensação. Não tinha previsão legal nem regulamento. a CELESC conseguiu autorização numa sentença judicial, permitindo que ela fizesse a compensação. E por que não era permitida a compensação? Porque, vocês lembram, teve períodos que teve insuficiência do fundo. Então, claro, se aquele que era devedor e credor tivesse a prerrogativa de compensar, ia prejudicar ainda mais o fundo, e aqueles que tinham direito a receber do fundo e não tinham a pagar, não iam receber nunca. Então, não era permitida a compensação, e eu me lembro, escalando que na época nós discutimos, e parece que não havia previsão legal para que a gente pudesse estabelecer o mesmo critério, ainda que seja justo, de cobrar encargos e pagar encargos pelo atraso no repasso de fundo CDE. Então, até o novo marco legal, a regulamentação que vem na sequência, a transferência do recurso para a CCE, na minha lembrança, não tinha essa possibilidade de usar os mesmos critérios para remunerar, para atualizar e até mesmo para aplicar mora. Então, depois que houve a consolidação do valor, não, aí é o regulamento que está posto aqui, é permitida a compensação e se adota os mesmos critérios, porque a lei e o decreto parece-me que deu essa competência para a neorregulamentar e tratar a questão. Então, eu não tenho aqui a compreensão detalhada, mas pelo que eu entendi, o que a CCE propôs e que a área está propondo é a correta interpretação em toda a regra na vigência da formação do saldo e agora na sequência. Então, eu compreendo o que nós não podemos, além do retroagir, além do período que o decreto e a regulamentação permite essa remuneração pelo líquido. Agora, só aproveitando aqui a minha fala, eu ainda fiquei, diretor André, com uma dúvida em relação à garantia. Quer dizer, a garantia pelo que você projetou aí, o que está regulamentado agora, que pode se exigir, deve se exigir no mínimo três meses de garantia. Mas, pelo que eu entendi, no caso da Celeste, o que está propondo a área é que exija-se o valor de garantia do valor devedor total. É isso? Isso, a área propôs total, mas a resolução de 800 de dezembro fala que é só de três parcelas. No mínimo três. Eu, sinceramente, acho um exagero total. Eu também concordo. a gente vai na linha de três parcelas de acordo com o que está no ProRet ou adequado. Eu acho que eu despreitei uma parcela só, mas como está regulamentado na sequência três, eu acho que, para ser coerente, nós poderíamos fixar em três. Porque, de fato, comprometer um volume de recurso desse em garantia é um custo desnecessário. Até porque o fundo setorial tem uma segurança no fluxo de pagamento. A não ser por uma proteção judicial, a empresa que não paga tem um conjunto de penalidades, até de não ter acesso ao processo tarifário, que eu acho que é uma garantia, talvez não de um mês como pleiteia, mas de três, que o ProRet já coloca no mínimo três, seria mais apropriado do que colocar todo o saldo de garantia. Acho, sinceramente, um exagero. Mas veja, diretor-geral, a proposta da SFF saiu em 29 de setembro de 2017, na questão temporal. A norma saiu em 19 de dezembro. Então, a própria norma supera a observação da SFF. Mas aí, nós poderíamos, se tiverem de acordo, que a gente encaminha garantia diferente de todo o saldo, de três parcelas apenas. É isso? Está o item 9.6, que a CCA deverá exigir dos agentes setoriais a constituição de garantia suficiente para a cobertura, no mínimo, de três parcelas. E aqui, a gente pode, então, avançar e adequar as três parcelas. Eu entendo assim, porque como essa é um parcelamento que teve início, como você colocou, e a própria instrução anterior à regulamentação, e lá diz, no mínimo, três, se está proposto todo o saldo. Eu acho que é bom a gente pontuar na decisão de fixar em três. Podemos. Já havia, conforme relatado e de fato dos autos, um acordo entre Celesc e CCE, que uma parcela do saldo devedor seria suficiente para garantir. Mas como isso também foi anterior à norma, como a norma fala em três, eu acho que tudo bem, se é para ajudar, não precisava estar determinando, mas podemos adotar três. E aí já não permite mais dúvida. Pode usar, por favor, o microfone. Só se me permitem fazer um comentário em relação a essa questão da compensação mensal, só para um esclarecimento em relação à colocação do diretor Tiago. a partir de maio de 2015, realmente houve a suspensão dos repasses dos subsídios pelo fundo setorial à Celesc. Houve a recomposição do fundo setorial, inicialmente ele não tinha saldo para fazer os repasses, porém, logo após maio de 2015, houve a recomposição do fundo, mas na prática não houve os repasses dos subsídios para a Celesc. Então, o que nós entendemos é que efetivamente houve até uma própria manifestação do gestor do fundo setorial no sentido de fazer essa compensação tacitamente de maneira mensal, ou seja, como a Celesc não estava fazendo os repasses das suas cotas, naturalmente também o fundo setorial não fez os repasses do subsídio. Então, o que nós entendemos é que houve realmente uma compensação recíproca mensalmente, de modo que a aplicação de qualquer encargo de atualização financeira e tal deve acontecer sobre o saldo residual, porque mensalmente houve essa compensação recíproca. Só esse esclarecimento para os senhores. Obrigado. O esclarecimento é oportuno, mas veja bem, o que eu comentei é que, na verdade, vamos colocar a sequência correta. Nessa altura, pelo que eu me lembro, é a Celesc que deixou de pagar a cota, então ela estava indo de emprego com o fundo setorial e, por essa razão, a Eletrobras não também repassou o benefício. Foi isso? Na verdade, assim, temporalmente, inicialmente a Celesc tinha um crédito com o fundo setorial de 220 milhões, isso em abril de 2015. Como ela não vinha recebendo os repasses, acabou que também por dificuldades de caixa, enfim, toda aquela situação de espaço de térmicas e tal, naturalmente a gente entrou com uma medida judicial buscando essa compensação dos créditos. Chegou em maio de 2015, final de maio, início de junho, houve a liquidação desse crédito que era exclusivo da Celesc e passou a haver um saldo devedor. Quando você tinha um valor de subsídio a receber, um valor a pagar de cotas, sempre sobrava mensalmente um saldo devedor da Celesc. Mas o que acontece? A Celesc estava amparada por uma liminar que suspendia essa obrigação do repasse da cota mensal. Então, o nosso entender é que não incide um reconhecimento de inadimplemento ou de mora da Celesc justamente porque ela estava amparada por uma decisão judicial para não fazer esses repasses. E, como também não estava havendo o repasse do fundo setorial, por essa razão é que o nosso pleito é que, de certo modo, não seja dado, na verdade, o mesmo tratamento. Ou seja, como não houve repasse do fundo setorial e também não houve o repasse da Celesc para o fundo setorial, que seja simplesmente compensado os dois valores mensalmente, que eram obrigações recíprocas devidas no mesmo momento, e seja incidido o encargo moratório, o encargo de atualização sobre o saldo. Porque, efetivamente, esse é o montante inadimplido, o montante que é devido pela Celesc, certo? Ok, obrigado. Não, eu, escalante, a minha dúvida é se a decisão judicial dá cobertura ou não para que não haja ou para que seja praticada essa diferença entre tratamento. Porque, de fato, do seu ponto de vista da lógica e até de ser justo, eu concordo. Isso nós discutimos no passado. faltava era amparo legal para que a gente adotasse o mesmo critério para remunerar e atualizar e calcular a mora no devedor e no credor. É claro que a decisão judicial, com todo o respeito lá, ela foi um pouco exagerada, porque ela permitiu a compensação, mas estendeu a decisão, pelo que eu entendi, até além do que foi pedido para a Celeste, para isentar a Celeste e pagar a cota, o que é um absurdo, está certo? Então, no período que ela era devedor e credor e era permitir fazer a compensação, parece que é justo, outras empresas conseguiram isso, mas, no caso da Celeste, foi além, isentou a Celeste de pagar a cota, mesmo sendo devedora, sendo um líquido devedor em relação ao crédito, está certo? Então, até o limite do crédito, a minha dúvida é só se tem amparo legal para fazer o mesmo tratamento. A questão de ser justa, eu também entendo, agora, eu não sei se tem amparo legal, não sei se você se lembra da decisão judicial. Na realidade, essa ação judicial não é parte, a gente entrou aqui só para tentar esclarecer na questão do débito, mas, na realidade, a decisão consignou, e a procuradoria, no parecer, de força executória, falou que, apesar de ela autorizar a compensação, ela frisou que deve ser feita a atualização monetária pelo NPC desde a inadimplência com juros de maior de 1% e multa de 2%. Mas aí é sobre o quê? Porque eu entendo o argumento de que não podia compensar, e aí você acumula, mas o fato é que, hoje, a gente está dizendo que a gente vai pegar um saldo líquido, porque até a gente chama de saldo consolidado, é isso que está lá no ProRet, e a gente vai parcelar. E a questão é de como é que apura esse saldo. Então, a gente vai construir isso. e me parece que incidir os juros sobre tudo, eu acho equivocado. Mas, Tiago, o que está lá na tabela 2, é juros de 1% ao mês e multas sobre o saldo de compensação em 10 de junho de 2015 e as cotas vencidas a partir da competência de maio de 2015. Então, é que ele está fazendo o saldo aqui como se a proteção judicial fosse para o saldo até essa data, pelo que eu entendi, é isso. Aí, em algum momento, ele para de ser devedor, ele para de ser credor e vira devedor e aí ele está incidindo sobre as cotas vencidas, ou seja, já não é mais sobre o saldo. Ele tinha uma cota que ele tinha que pagar de 100 e ele tinha que receber 20. A Celeste que fala, incida os juros sobre 80. E a CCA fala assim, não incide os juros sobre os 100, só que depois, na hora de calcular o saldo a ser parcelado, eu vou pegar 100 vezes os juros, menos 20 vezes nada. E eu acho que deveria ser o saldo. Mas não está dito sobre o saldo de compensação. E as cotas vencidas. Se a gente optasse, olha lá a coluna do lado, que é da Celeste. Se a gente optasse pela da Celeste, então ok. Eu até acho que como a decisão diz que tem que pagar multa, seria essa da Celeste, juros mais multa, sobre o saldo. Porque eu acho, a gente está querendo trazer a valor, o mesmo valor tem que ter na mesma base. Aí eu fico... Mas só para contribuir aqui também, é porque a sentença fala créditos e débitos, deve receber essa atualização. Então é o saldo. É. Os créditos e débitos. Então tem que talvez... Talvez... Vamos fazer o seguinte, talvez era melhor a gente ter... O que a gente está discutindo aqui na hora, pode estar faltando algum argumento. Então vamos consultar a procuradoria, escutando exclusivamente sobre esse tema. Isso traz mais segurança para encaminhar a decisão. Eu acho que todo o resto a gente foi muito feliz no PRORET. Essa parte aqui ficou meio... Diz que faz, mas não diz como. Então vamos fazer isso, fazer esse questionamento para a procuradoria e na sequência a gente volta para a pauta. Aí podia, então, a sugestão é, com relação a, então, a como apurar o valor essa consulta à procuradoria e como melhor interpretar a decisão judicial, enfim, o que tem respaldo legal. Porque aparentemente o texto está apontando uma direção e o cálculo não está bem coerente com isso, de fazer o líquido. aparentemente. Aí a outra questão da garantia já fica, então, definida em três. Ok. Então, você vai tirar... Retirar de pauta para apreciar esse ponto. Ok. Então, retirado o processo de pauta, o próximo item. A gente vai fazer uma pequena inversão na ordem que foi previamente proclamada, tendo em vista que o item 7, para o item 7 é a previsão de sentação oral e no momento do início da reunião o agente ainda não estava presente, mas agora já se encontra aqui na NEL. Portanto, para que a sentação oral seja feita antes da interrupção, passada. Então, passada.